E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente é espetacular Homem-Aranha então vamos continuar de onde a gente parou eu acho que são as últimas missões fim da linha aceitar Dorote o largato onde tá o largato lá em cima de repente ficou noite deixa eu ver se eu subo logo aqui 96 no 80 70 metros 50 metros 40 tá chegando cheguei E aí E aí caraca Coders, olhe por você. Você perdeu! Não me engança, Coders! Eu sou o Liza! E você, mais do que ninguém pode entender! Você usou suas dicas para fazer nada mas ajudar as pessoas, e tudo que eles fazem é te comportar como um criminoso! É a maldade da mente humana, Spider-Man! É construído para ser irracional e cruel! Eu sei que você sente que a humanidade te falhou. Eu sei que você quer tentar fixar as coisas, mas isso não é a forma de fazer isso. A transformar a humanidade em um liza não vai resolver nenhum dos seus problemas. Deixem-se e venha comigo. É terminado. Nada está terminado até que eu decido que é! Você não pode parar, Evolução! Você não pode parar eu! Agora, enfrenta o seu medo, Spider-Man! Oh, não! Eu não tenho tempo para desarmar a bomba! Eu vou ter que entrar, Ackley, e tirar aquele gato de gato de gato de gato de gato! Essa parte é fácil, só que é difícil... Ai, 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 ai! É continuar vivo! Depois da parte da bomba que tem que desarmar! Ok? Ele não me acerta de jeito nenhum! Vamos ver... Eu sei um jogo muito rápido! Calma-se! Boa consciência! Eu sou muito rápido pra ti rapaz, ele é muito fraco. Sai, 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 sai. Quando chega na metade, ele tem que desarmar a bomba. É nessa parte que eu não consigo passar. Ok. Maldito. 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 Errou. Tá quase chegando na metade. Foge, foge, foge. Isso. Agora, agora. Eu tenho que chegar bem aqui. Eu já sei, já sei. Tá, eu já entendi. Eu já entendi rapaz. Tá bom. Tá bom. Eu já entendi, eu já entendi. Vai. Eu já entendi... Eu nunca entendi. Eu já entendi. Eu já entendi. Eu também entendi a minha guerra. Eu não entendi. Isto é muito fácil! Não! Agora tem que bater nele, é? Ah, tá bom! Não, não, não! Não, não, não! Ah, eu acho que vai ter que fazer isso várias vezes, hein? Dentre essas meia hora que já está ocorrendo. Então, quando eu estiver quase derrotando ele, eu volto! É hora de acabar com isso! Você não pode acabar com isso! É hora de acabar com isso! Beleza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.